Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje uma novidade muito louca, rapaziada Vai mudar tudo no Clash Royale, moleque Mudando tudo, começando a mudar tudo no Clash Royale É isso aí, mano Vamos ter aí várias mudanças, como vocês já sabem Muitos conversaram ao respeito, várias hipóteses Vários vídeos falando o que poderia acontecer nessas mudanças do Clash Royale E a gente já começa a semana com uma novidade O Clash Royale anunciou um balanceamento, rapaziada Muitas mudanças, muitas coisas que vão afetar diretamente o seu deck Ou o deck do seu inimigo Então, muitas mudanças em decks vão acontecer nos próximos dias, rapaziada Quando será que vem essa novidade, rapaziada? Quando será implantada? É isso daí A gente vai saber tudo agora, rapaziada Então, é o seguinte Tô com a minha colinha aqui do lado Eu vou ler elas pra vocês, as mudanças E a gente vai conversar um pouco a respeito também, rapaziada Então vamos lá Vamos ver aqui Que mudanças foram essas que a Supercell, o Clash Royale, divulgou hoje, rapaziada Então partiu Vamos lá Primeira grande mudança aí Gigante real A velocidade do hit dele diminuiu de 1.5, que era antigamente Aumentou, na verdade, para 1.7 Diminuindo aí a quantidade de hits que eles dão por segunda É isso daí, rapaziada Muita mudança Gigante real Novamente sendo... É... Tomando uma porrada aí Quem curte gigante real vai sofrer um pouquinho Eu vou sofrer um pouquinho Meio complicado, mas superaremos, rapaziada Muita mudança vai acontecer ainda O Zap, rapaziada O Zap foi a outra carta que teve uma mudança A duração daquela paralisação que ela dava Que a carta do Zap dava nas tropas Por exemplo, servos ou goblins Que eles ficavam travados Diminuiu de 1 segundo para 0.5 segundos Então é isso daí A duração diminuiu Então vai ser um pouco menos aí a quantidade de tempo Que vai ficar travada ou paralisada a tropa do adversário Vamos lá Princesa Dano em área diminuiu em 25% 25%, rapaziada É isso aí, meio complicado, hein, mano Vamos ver o que vai rolar Mago de Gelo Outra carta lendária Princesa Carta lendária Mago de Gelo Agora carta lendária Os pontos de vida diminuíram 5% Rapaziada 5% do ponto de vida do Mago de Gelo Caiu, né, rapaziada Então é isso daí Vamos lá Para a próxima mudança Mineiro O tempo de implantação do Mineiro Aumentou para 1 segundo Antes era 0.7 segundos E os hit points deles também diminuiu em 6%, rapaziada Olha o Mineiro aí sendo nerfado, hein, rapaziada Que loucura, mano Baby Dragon Esse daqui, ó, teve uma melhora, rapaziada O Baby Dragon teve a velocidade do hit aumentada para 1.6 segundos Antes ela demorava 1.8 segundos para bater Então é uma batida e outra Agora vai diminuir para 1.6 Aumentando aí a quantidade de hits que ele dá por segundo Então é isso daí Vamos lá Vamos ver Príncipe Negro O dano foi aumentado em 7.5 Olha o Príncipe Negro aí, rapaziada Príncipe das Trevas O Príncipe das Trevas vai ficar loucura, rapaziada Aumentou o hit dele, o dano dele em 7.5% O Bowler Olha o Bowler chamando a atenção Custo do Elixir do Bowler, dos lançadores Vai ser aí diminuído de 6 para 5 O Elixir para utilizá-lo É isso daí Só que aí em contrapartida Mas não sei se vai prejudicar tanto Os hit points diminuíram 7% E os danos diminuíram 10% Ainda acredito que vai ser uma carta muito utilizada, rapaziada É isso mesmo, mano Vamos lá Lenhador Outra carta lendária aí O Lenhador Velocidade foi aumentada para Very Fast Muito rápido Antes ele era considerado como rápido Agora passou para muito rápido Imagina a velocidade do bichinho, moleque Imagina A velocidade do hit também aumentou Antes era 1.1 entre hits E agora é 0.7, moleque Olha que loucura Só que os danos dele diminuiu em 23% Então tem que balancear aí Mas eu acho que vai ser muito utilizado o Lenhador Nos decks Quem tem aí, né, rapaziada Agora olha lá, rapaziada Olha a carta OP Será que vai ser uma carta OP, moleque? Vamos ver Vamos ver A Supercell prometeu que ia mudar E fazer uma mudança muito top Para colocar no jogo E tornar aí o tronco Uma carta lendária realmente Então vamos ver o que aconteceu O tempo de implantação do tronco No momento que você coloca O tempo de implantação que demora Caiu aí 66% Mano Mano Mais da metade aí Quase Quase 3 quartos De diminuição Da implantação Do tempo de implantação Olha que loucura, moleque E a velocidade do deslocamento aí Se não bastasse Aumentou 20% Então a velocidade do tronco Na arena Aumentou em 20% Então é muito rápido, rapaziada Você pega desprevenido Muito tranquilamente, rapaziada Que loucura, né, rapaziada Que doideira Eles tinham prometido aí Extra oficialmente Não saiu agora aqui Mas que o tronco Poderia de repente Bater em todas as tropas Golems, gigante Gigante real Empurrar todas para trás Jogar ele para trás Como fazem com as outras tropas Também com as tropas mais fortes Os tanks Vamos ver Vamos ver se vai rolar isso daí Isso não foi dito aqui Então vamos saber isso aí depois O golem Olha o golem voltando para a briga, rapaziada O hit E a explosão De destruição Naquele momento que explode Que você destrói o golem Ele aumentou em 5% E o seu hit point Aumentou em 1% Olha a volta do golem O golemite Os golemitas, né, rapaziada O hit e a explosão Da destruição também Aumentaram em 8% Rapaziada E os hit points aumentaram em 3.2% Os golems Podem novamente voltar à briga, rapaziada Fazer jus, né Ao poder do golem, né, rapaziada E agora uma que eu achei, mano Muita loucura, rapaziada A P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. Teve o dano aumentado em 5% A P.E.K.K.A. Já era animal, moleque Na porrada dela Já destruía muita coisa Vai aumentar ainda em 5% Imagina isso Como vai ficar, rapaziada Eu não quero nem ver, mano Que loucura, rapaziada Cê é louco Aí, também A última mudança O tombstone Que é as tumbas As tumbas vão ter aí O spawn dela A velocidade aumentou Para 2.5% Antes era 2.9% Para gerar ali Os esqueletos Agora aumentou Para 2.5% Para colocar mais esqueleto Na tela, né, rapaziada Cê é louco Imagina Já é chato pouco Imagina isso daí agora Rapaziada É o seguinte Algumas coisas Que a gente identificou aí Gigante real Sendo Gigante real E os zap Sendo diminuídos Princesa Mago de gelo E mineiro Cara Isso daí Foi complicado Esses 3 cartas lendárias Acabaram Sendo Sofrendo Uma nerfagem Vamos dizer assim Sofreram Um nerf gigante Rapaziada Não sei como vai rolar Baby dragon Aumentou muito Então num combo aí Com baby dragon Com um lava round De repente Pode ajudar demais O príncipe das trevas O bowler O lenhador O tronco O golem E a peca Pra mim Mano Cê é louco Sem palavras Eu quero testar isso daí Rapaziada E a tumba Vai aumentar o spam De esqueletos Na tela Loucura Mas vamos lá Vamos ver o que vai rolar Isso daí rapaziada Então prontos pra briga Vamos montar nossos novos decks Levando em consideração Essas mudanças Que é muito importante Cara Novos decks Vão surgir Então é isso daí rapaziada Aparecendo alguma novidade Eu já corro aqui Pra trazer pra vocês E é isso daí Espero que tenham curtido esse vídeo Essa novidade da supercell Do clash royale Muitas coisas vão mudar Muitas cartas Vão voltar à tona É isso daí Curtiu o vídeo Mete aquele like Pra fortalecer E ajudar o canal Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada É nóis Fui Tchau 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 Tchau